Boa noite! 18h01, já é boa noite. Bom, gente, tamo aí esperando aqui a galera entrar pra gente conversar um pouquinho. Acabei de entrar no carro, tô saindo do Lagiado, em Guaranazes, entramos no carro nesse instante. Acabamos de entrar e tamo aqui indo agora pra uma atividade no Braz. Nós estamos correndo os quatro cantos da cidade e andando muito. Tenho dito que eu tô, como diz uma amiga minha, cadê? Tô andando Mike Jagge de cigano. Uma amiga nordestina me falou isso outro dia. Bom, gente, tô esperando também aqui, convidando uma companheira pra conversar um pouquinho hoje com a gente sobre o tema da saúde, saúde pública, SUS, nosso sistema único de saúde. Tô chamando a companheira Mônica Calazans pra vir participar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que já tá entrando aí pra gente conversar. E bora nós! Vou mandar aqui o convite pra Mônica. Opa, enviei aqui o convite pra ela. Gente, importante o nosso tema hoje, hein? Saúde pública e o sistema único de saúde, que é um tema que tá entre as principais angústias, as principais preocupações do povo de São Paulo, da população da nossa cidade. Entra ano, sai ano, a saúde continua sendo um dos principais problemas. Isso demonstra e significa que o modelo que tá aí posto, colocado, implantado já há bastante tempo, ele não tá funcionando, né? Não tá bom, fracassou. Então a gente precisa ir pensando aí em saídas e a gente não tem dúvida. Saída é fortalecer o SUS, fortalecer os serviços públicos, os servidores e servidoras públicas, é ter mais concursos pra área da saúde, é ter fiscalização, ter fiscalização, né? Ter toda a rede conveniada aí precisa, né? Ter gestão, na mão da gestão pública e ter fiscalização. Tamo esperando a Mônica aqui, gente. Peraí, só um tiquinho. Bora nós. Opa. Gente, que calor, hein? Olha, calorão. E muitos incêndios, né? Com esse tempo seco, com esse calorão. Muito tempo seco e muitos incêndios em vários lugares, em várias regiões, né? Do país. Tá aparecendo. Gente, peraí que eu não tô conseguindo chamar a Mônica. Peraí. Gente, tô aqui esperando a Mônica. Peraí. Opa. Gente, vou falando pra vocês. Tô esperando a Mônica. Enquanto eu espero ela chegar aqui com a gente. Já enviei aqui o convite pra ela. Vou falar um pouquinho com vocês de quem ela é. A Mônica é uma companheira enfermeira, trabalhadora da saúde, trabalhadora do SUS, militante pela saúde pública. Mônica, ela foi a primeira pessoa, a primeira brasileira a tomar a vacina da Covid-19. Trabalhou na linha de frente do enfrentamento ao Covid. Trabalhou... Opa, vamos lá. Estamos convidados. Reenviando o convite pra Mônica. Tá fácil não. Vou ver aqui. Mas vamos embora. Gente, ó, falar um pouco. Enquanto estamos aqui aguardando a Mônica conseguir entrar... Opa, pera que agora ela falou com a gente aqui. Peraí. Acho que agora foi. A Mônica tá tentando entrar. E não tá conseguindo. Opa, até que enfim. Oi, Mônica. Boa noite, querida. Tô bem, e você, Mônica? Mônica, eu já apresentei você. Enquanto a gente tava aguardando aqui, que tava demorando um pouquinho, eu já apresentei você aqui pra galera. Já falei um pouquinho de você. E estamos aqui querendo conversar. Já se apresentou. Já falei que você foi a primeira brasileira, a primeira pessoa, a primeira brasileira a tomar a vacina, se voluntariou, né, pros testes da vacina. E que foi a primeira pessoa a tomar a vacina, que é muito simbólico, que a primeira pessoa a tomar a vacina tenha sido uma mulher negra, periférica, trabalhadora do SUS, enfermeira, né, e que teve na linha de frente, no enfrentamento à pandemia, no enfrentamento à COVID, né, foi a primeira pessoa que, estando nessa linha de frente, também foi muito importante, né? Com certeza. Ter sido uma pessoa da linha de enfrentamento que tomou a vacina. Mônica, eu te apresentei, mas você, você trabalhava no Emílio Ribas na época, né, mas eu sei que você também já trabalhou no Hospital São Mateus, né, que é o hospital aqui na minha região. Não foi em São Mateus, Vanilda, só corrigindo, eu trabalhei no Pronto Atendimento São Mateus. Ah, sim, é. Que é ali na região de São Mateus. Eu trabalhei lá. É, eu sei. É o 24 Horas. Esse mesmo. O 24 Horas. 24 Horas. Sempre voltado, mas sempre dando uma assistência pra... O PA. Sempre dando uma assistência pro pessoal da região, né, que, além de ter o PA, tem o Hospital Geral de São Mateus, que também é uma referência, né, referência de queimados. Então, é um hospital que consegue, né, dar uma assistência pra população da região, mas a gente sabe que isso precisa melhorar muito, né, Vanil? Eu acho que isso não tem nem discussão, né? É um hospital super importante. É, mas a gente, o São Mateus se torna mais importante ainda porque, infelizmente, a gente tem o Sapopemba, o Iva e o João XXIII de Porta Fechada, né? E isso sobrecarrega, né, sobrecarrega ainda mais o São Mateus, mas vamos que vamos. Eu tô aqui, ó, me abanando com o calor danado e a gente tá no bendito do carro com o ar-condicionado. O ar-condicionado não tá funcionando, tá quebrado. Não tá dando conta. E aí, como é que tá a sua... Câmica, fala um pouquinho, se apresenta melhor. A campanha tá boa, a gente tá andando muito, rodando a cidade toda, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, partilhando, né, dessa nossa caminhada, a construção dessa nossa candidatura. E tem muita gente boa que vem junto, que tá somando, que tá ajudando na construção. E eu quero aproveitar pra agradecer de você somar com a gente nessa caminhada. é muito, muito importante mesmo pra gente, viu, Mônica? Ter você ajudando a gente nessa construção, nessa caminhada. É simbólico, é importante, é relevante. Muito, muito obrigada. Tenho orgulho de quem, essa nossa, do tipo de gente, das pessoas, que essa nossa construção da candidatura tá sendo capaz de juntar, de trazer pra dentro, de trazer pra perto. Então, muita gratidão e muito orgulho de ter você junto com a gente, viu? Quero que você fale, um porquinho, eu já te apresentei duas vezes, uma antes de você chegar, outra depois que você chegou, mas se apresenta aí um pouquinho melhor. E queremos falar, aproveitar a sua presença como trabalhadora da saúde, lutadora do SUS, defensora da saúde pública, pra gente falar um pouco da saúde na nossa cidade, que a saúde na nossa cidade tá na UTI e tá em estado grave, né, Mônica? A situação tá periclitante, as pessoas, né, não conseguem ter atendimento, falta remédio básico nos postos de saúde, falta médico, equipes incompletas nas unidades, e uma peregrinação, a fila de exames com meio milhão de pessoas, meio milhão de gente, na fila de exames na cidade, a fila pra consulta com especialidades não é diferente, uma peregrinação que a prefeitura pega quem é de Parelheiros, marca exame em São Miguel, pega quem é de São Miguel, marca exame em Pirituba, pega quem é de Pirituba e marca exame em São Mateus, e aí não dá, né? As pessoas, né, não conseguem ir, não conseguem dar conta, principalmente quando são pessoas idosas, não consideram a região das pessoas, não consideram, né, a vida, o trabalho, as dificuldades, inclusive, de mobilidade, porque você pensa, outro dia eu conversei com uma senhora que ela mora no extremo da Zona Leste e foi agendada uma consulta pra ela em Parelheiros. E aí, assim, são duas horas e meia, é duas horas e meia, pelo menos, só que além de ser duas horas e meia, ela tinha que estar lá muito cedo, só se ela dormisse lá, porque mesmo que ela pegasse o primeiro ônibus na Zona Leste de manhã, ela não chegava lá a tempo, porque era muito cedinho o horário que estava agendado o exame dela. Então era impossível, uma coisa impossível de funcionar. Então tá muito difícil e a saúde, né, é uma das principais questões da população e a gente quer eleger o Boulos e a Marta pra melhorar a saúde na cidade, pra fazer o SUS acontecer pra valer, pra tirar a saúde pública da UTI. Mas, Mônica, eu já falei demais. Fala aí você. Não, acho que você falou tudo, sabe? Na minha campanha também era uma coisa que a gente batia muito nessa tecla, essa questão de saúde. A saúde tem que ter um olhar diferenciado e valorizado, entendeu? Então, assim, a saúde tá na UTI, sim. Você falou dessa questão de marcação de exame. Eu entendo, Vanilda, que marcação de exame sai sempre da atenção primária, né? Então eu entendo que se a atenção primária é uma atenção primária de excelência, você evita que o cara chegue na atenção terciária e quartenária. Então a gente tem que ter uma boa gestão das UBSs, né? Pra você ter um resultado positivo pra coletividade. Quando eu falo resultado positivo, eu falo o quê? O paciente chegar numa UBS, ele tiver que fazer um exame, ele consegue fazer o exame. não tem um especialista, ele já sai de lá com o exame marcado. E a gente tem que determinar a região que o paciente mora pra ele chegar, ele conseguir chegar pra fazer o exame. Eu tiro base, a minha avó de 94 anos precisava fazer um exame, mora na Zona Norte, mandaram ela pra Santo Amaro pra fazer o exame. E isso não acontece só com ela, isso acontece com a maioria dos pacientes. Então, eu acho que pra coisa andar, tem que ter gestão. Se você tem uma boa gestão, isso no escalão máximo e isso dentro de uma unidade básica, uma unidade primária. Se você tem uma boa gestão, você tem um resultado positivo pra toda a população. Agora, se fica a Deus dará, as pessoas ficam perdidas, ficam desorientadas e não tem o resultado necessário que elas precisam. E a gente precisa, sim, cuidar da nossa saúde de São Paulo, Vanilda. Eu acho que, assim, eu acredito no seu potencial que quando você estiver lá, eu peço a Deus, e quando você estiver lá, você lembre disso, sabe? Não esqueça dessas questões que são tão necessárias para a população, sabe? Eu acho que o bom vereador também consegue ver esse lado e ver a necessidade da população. Nós colocamos vocês lá justamente para resolver os nossos problemas aqui. Então, a gente confia no seu potencial para estar fazendo alguma coisa pela saúde de São Paulo. É isso, Mônica. Gente, a gestão, você falou, né? Desse fortalecimento da gestão. Que a gestão seja pública, né? O SUS, pra ele ser universal. E essa atenção primária que você fala, além de... ...na cidade de São Paulo, fazer o SUS para o SUS é fantástico, é maravilhoso. Só que do jeito que está totalmente privatizado, terceirizado, quarteirizado, um ralo do dinheiro público sem fiscalização. Importante dizer, Mônica, que nós não estamos falando dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na ponta, que segura o BO, que segura o Rojão, que dá conta do recado. Não se trata dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente está falando do modelo de gestão. É sobre isso. É sobre o modelo de gestão. E quando a gente fala saúde de maneira geral, está tudo muito ruim, muito difícil. Mas quando a gente fala da saúde mental, aí é o porão do fundo do poço, né? Porque é o sucateamento das políticas públicas de saúde mental, o sucateamento, a desvalorização da rede, das RAPs. a gente precisa fortalecer, né? Fortalecer a rede de atenção da saúde mental, principalmente, né? Todos os equipamentos que compõem a RAPs. A gente precisa garantir. O nosso compromisso, quando a gente fala de saúde mental, nosso compromisso é com a luta antimanicomial, é com o cuidado em meio aberto, né? No entendimento de que loucura não se prende, né? Nós somos contra os manicômios. E é luta, né? É luta para fortalecer a saúde pública, para fortalecer a saúde mental, para fortalecer os equipamentos públicos de saúde, enfim, para fortalecer o SUS, né? E não falta dinheiro em São Paulo, né? Não. Não falta dinheiro. E a saúde tem recurso, né? Carimbado por força de lei. A gente vive na cidade mais rica do país. Aliás, a cidade mais rica da América Latina. Não tem razão de ser tanto perrengue, né? Para passar no médico. Tanto perrengue para conseguir fazer o exame. A pessoa... A gente entra na fila. Eu tenho que acreditar, Mônica, que é a fila do norte. Porque não tem razão que a pessoa recebe uma ligação dando o exame, dando a consulta com o especialista, depois que a pessoa já morreu. A pessoa já foi, a doença já levou, a espera já levou, a demora já levou e aí a família recebe uma ligação agendando o exame ou a consulta com especialidade. Então, isso está ruim, isso está errado e não tem razão de ser. Porque a gente... São Paulo é uma cidade muito grande, muito complexa, mas é também uma cidade extremamente potente, né? Muito potente, inclusive economicamente, financeiramente, não falta recurso. É a terceira maior arrecadação do país. Que a nossa cidade de São Paulo arrecada, só perde para o que arrecada o governo federal, que é para o Brasil todinho, e o que arrecada o governo do estado de São Paulo. Mas São Paulo arrecada mais do que os governos de estado de todos os outros estados brasileiros, né? Tem recurso, tem dinheiro, tem orçamento, não tem razão de ser, não tem uma de pirona, Falta um remédio simples, né? Falta de pirona no posto de saúde, falta remédio de pressão, falta antialérgico, falta remédios básicos, remédios muito simples, né? As pessoas não conseguem ter acesso. Essa fila que não tem transparência, a gente entra na fila, não sabe o nosso lugar na fila, não tem noção de quantas pessoas tem na nossa frente, não temos noção de quando é que a gente vai ser atendido, se vai demorar um mês, seis meses, um ano, dois anos, sem satisfação nenhuma, né? É uma fila sem transparência e sem satisfação. E nós precisamos fortalecer também os órgãos de controle social, né? Os conselhos, conselhos de unidades, conselhos de hospitais, conselhos das supervisões técnicas de saúde. Esses espaços dos conselhos são muito importantes, né? E precisam ser valorizados, que precisam ser empoderados, né? Do que é a sua função, sua atribuição, porque são espaços muito importantes de participação popular e de controle social. Com certeza. Outra coisa que a gente precisa ter um olhar e fiscalizar ONGs. Nossa, eu acho que existe uma série de ONGs ONGs que têm parceria com a Prefeitura. Eu acho perfeito se ela tem um trabalho voltado à população. Mas, diante de tudo isso, eu acho, Vanilda, que precisa ter uma fiscalização melhor em cima disso também. Porque até que ponto a gente sabe que essas ONGs que estão prestando serviço para a Prefeitura estão entregando devidamente o que prometeram. eu acho que é uma coisa de se pensar, eu acho uma coisa de se levantar essa leve, começar a fiscalizar ONG. Eu não sou contra a ONG, não sou, deixo claro. Não tem fiscalização. Quando não tem fiscalização, vira um ralo dos ricos. Exatamente. Eu acho que tem que ter um projeto de saber quantas ONGs nós temos e quantas delas prestam, de fato, serviço para a população e entregam para a população o que, de fato, foi proposto. Porque é muito simples eu ter uma ONG... O controle precisa ser da gestão pública, né, Mônica? Ainda que tenham essas parcerias, mas o controle precisa ser da gestão pública. precisa de fiscalização. Eu tive uma experiência com uma que, assim, eu falei que se eu tivesse condições e poder, eu juro que eu ia investigar. Porque, assim, é notório que ali o dinheiro está entrando, mas escorrendo por água abaixo e não fazendo o que tem que ser feito. Então, eu acho que é necessário também, além da gente cuidar da saúde, além de cuidar de educação, além de cuidar de segurança, tem uma... São Paulo tem uma série de coisas, nós precisamos cuidar, tem uma série de segmentos que têm que ter uma valorização, um olhar diferenciado para que melhore. Mas, essa questão de ONG, eu acho que é muito importante que comece também a se fiscalizar. Eu não estou falando para fechar, mas o que que ela se propôs? A fazer determinada coisa. Quanto está entrando? Esse dinheiro está sendo direcionado de fato? Ou está se escorrendo esse dinheiro por uma finalidade que não foi proposta? Sabe? Então, isso deixa qualquer um com a pulga atrás da orelha. Então, acho que é uma coisa importante. É sobre isso, né, Mônica? É sobre isso. É sobre isso. É sobre a gente ter controle da gestão pública, né? E ter o dinheiro público bem gasto, o SUS fortalecido, porque só assim a gente vai conseguir dar conta do que a população precisa, né? Porque do jeito que dá, não dá para continuar. Não dá para continuar. É por isso que a gente quer eleger o Boulos e a Marta. A gente quer trazer de volta para a cidade a Marta Suplicy, que foi prefeita, que o povo de São Paulo já conhece, já sabe, né, do que a Marta tem capacidade de melhorar na cidade, de fazer, de atender. A Marta, né, do bilhete único, dos CELS, do transporte escolar, do leite na escola, do uniforme escolar, do material do que a gente quer trazer de volta, né? A Marta da regularização fundiária, de vários loteamentos, né, que a gente avançou na gestão dela, muito com a regularização fundiária, em vários territórios, com a urbanização de várias favelas, de vários bairros da periferia, de várias comunidades. A gente teve urbanização na gestão da Marta e melhoria de vida do povo. Melhoria de vida do povo mais pobre, né, melhoria de vida para todo mundo, para nós que, né, somos da periferia, que a gente que vem, né, dessa caminhada. Então, é luta. Queremos trazer a Marta de volta para o Boulos. Essa é a nossa batalha em mulherar a política. Mônica, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A construção da nossa candidatura, ela é uma construção que quer ocupar mais espaços políticos com as mulheres trabalhadoras, né? Ter mais mulheres trabalhadoras nos espaços de decisão, de poder, ter mais mães ocupando espaços políticos, mais mães da periferia, né, como eu falei, mulheres trabalhadoras do campo popular. Quanto mais mulheres a gente tiver ocupando os espaços, melhor. Tenho dito muito por onde eu ando que se a gente mulherar, melhora. Então, nosso lema é mulherar a política para melhorar a cidade. Com a certeza de que se mulherar é melhor. Eu também acho. A gente acredita muito, tem certeza. Que uma outra cidade de São Paulo é... Fala um pouquinho disso, por favor. Eu até hoje não consigo entender por que que nesses lugares de poder de decisão não tem meio a meio. Eu não estou dizendo para não ter homem, mas eu acho que poderia ter uma divisão entre mulheres e homens e juntos, todo mundo, tomar decisões em relação a uma coletividade. O resultado ia ser melhor, porque a mulher tem muito mais sensibilidade, a mulher sabe dirigir melhor as coisas, a mulher tem direcionamento. Então, juntando tudo isso, a gente conseguiria fazer políticas públicas melhores. Mas aí, em contrapartida, eu te pergunto, por que que mulher não vota em mulher? Esse é o grande problema. Por quê? Ela não quer me ver no lugar de poder? Será que o fato de eu, mulher, incomodo a outra mulher estar no lugar de poder e decisão? Mas no que eu entendo isso é sororidade. Eu vou puxando... A gente puxa a fila, entendeu? Se eu conseguir chegar no lugar, eu consigo puxar a fila e fazer entender que mulher também pode chegar lá. Então, hoje, é sempre a mesma coisa todo ano da política. As mulheres saem, fazem as suas campanhas, chamam mais mulheres para estar no lugar de poder e decisão, mas a gente nunca consegue ter o resultado que a gente quer. A gente não consegue ter um número de mulheres suficiente para estar lá na Câmara, na Assembleia, no Congresso. A gente não consegue. Por que será? O que a gente tem que fazer pré-campanha para as mulheres entenderem que é lugar delas também? O que a gente tem que fazer? Essa é a grande questão. Porque hoje a mulherada, as candidatas saem pedindo voto, falando vote na mulherada, vamos mudar esse cenário, mas aí quando termina a eleição, a gente cai na mesma situação, a gente não consegue fazer o meio a meio. e olha que assim, nós somos 52% da população, né, Mônica? Quase 52%. Somos 52% da população e os outros 48% somos nós que parimos, são tudo filho nosso. Então, essa subrepresentação das mulheres não faz nenhum sentido. E essa nossa candidatura é também para dar combate a essa subrepresentação, essa baixa representatividade das mulheres nesses espaços políticos. Os ambientes políticos são muito violentos com as mulheres, mas as poucas mulheres do campo popular que estão ocupando os espaços fazem a diferença, fazem os enfrentamentos, compram as brigas, as tretas, fazem muito bem, né? Representam muito bem as mulheres. Mas temos que ter mais mulheres, são poucas. Hoje, na Câmara Municipal de São Paulo, Mônica, são 43 vereadores homens e 12 vereadoras mulheres. E olha que, nós temos, essas 12 mulheres representam a maior bancada feminina da história da Câmara Municipal de São Paulo. Nunca teve tanta mulher junta. Você sabe que quando eu cheguei... 12, Mônica. 12 é a maior bancada de todos os tempos. Maior bancada feminina de todos os tempos. 12, um quinto da Câmara. Você sabe que quando eu cheguei na Câmara, junto com a Juliana Cardoso, eu tive sacos de gabinete da Juliana Cardoso, né? A Juliana foi vereadora por quatro mandatos, três mandatos e meio, porque depois ela se elegeu a deputada, da deputada federal, na Comissão de Saúde Federal, da Câmara. E quando a vereadora, Juliana, aos 14 anos que teve vereadora, ficou na Comissão de Saúde. Então, essa pauta da Saúde Pública, ela sempre foi central para os mandatos da Juliana e é central agora para a construção da nossa candidatura. Então, a militância da saúde é uma militância que vem com a gente há muito tempo, há muitos anos. Quando eu cheguei na Câmara com a Juliana, Mônica, eram 50 homens e 5 mulheres. Então, foi assim por 8 anos, foi assim por 8 anos, dois mandatos. Então, hoje, a gente ter 12 é pouco, mas a gente celebra, porque avançamos. A Juliana é a única mulher deputada federal que a gente elegeu do nosso partido, PT, no Estado de São Paulo. Uma mulher só, 10 homens e uma mulher. Então, é por isso que a gente tem falado em mulherar a política, que se mulherar melhora. Então, mas também, queremos mais mulheres ocupando os espaços políticos, mas queremos mulheres trabalhadoras, né? Mulheres comprometidas com as mudas populares, com os movimentos sociais, com o enfrentamento às desigualdades, com a construção da justiça social. É com essas mulheres que a gente quer ocupar mais os espaços políticos. É isso que a gente precisa, entendeu? Vamos mulherar. Gostei desse... dessa fala. Vamos mulherar a política. Vamos mulherar. Porque, assim... Mulherar. Quem sabe esse ano... Agora tem 12. Aí, quem sabe, o ano que daqui a quatro anos a gente já tem um número maior. E, assim, aos poucos, a gente vai aumentando até chegar numa igualdade, né? Todo mundo senta, todo mundo fala a mesma língua. Porque eu entendo, Vanilda, que toda pessoa que está no lugar de poder e decisão, ela está por uma questão coletiva. Eu vou te colocar... ...calar naquele lugar de poder e decisão para você resolver os problemas da coletividade. Isso que é o mais importante. Mas a gente sabe muito bem que a gente depara com pessoas que estão lá resolvendo problemas pessoais, individuais e não ver a coletividade. E isso me preocupa muito. Então, eu acredito que as pessoas estão começando a despertar mais isso e ver que há necessidade de pôr pessoas para resolver os nossos problemas. Porque não adianta nada. Eu coloco o cara lá e quatro anos, a gente na mesma situação, daqui quatro anos, você me convida para fazer uma live. Ai, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre saúde. E aí você traz a toda, todos os problemas, todas as questões que nós discutimos em 13 de setembro de 2024. Eu quero entender que daqui quatro anos, quando eu sentar para fazer uma live com você como vereadora, você vai falar, não, hoje o problema de São Paulo é outro. São outras questões, essa questão de saúde, nós conseguimos resolver, diminuir o Fila do Sul, diminuir a questão de segurança, a questão de segurança melhorou, porque, Vanilda, eu vou ser muito sincera também, hoje você, hoje eu tenho medo de andar em São Paulo, no centro de São Paulo, eu não consigo andar com segurança, desculpa, mas assim, nós temos esse problema muito sério da Cracolândia que acabou disseminando, porque antes ela era localizada num único espaço, hoje ela está espalhada por São Paulo, então ontem com o problema que teve no metrô, eu tive que descer na Sé e a pé até o meu serviço, que é na Liberdade, mas eu fui a pé, mas eu fui com medo, porque a população que fica na rua, os drogadicos, as pessoas em vulnerabilidade, elas te atacam e atacam em grupo, então a segurança de São Paulo também é uma coisa que precisa ser revista e ter atuação, e atuação efetiva, não adianta você só pôr no papel o que eu quero fazer e isso não ser feito, não ser uma coisa efetiva, então a segurança também é uma coisa que tem que ter um olhar também bem mais diferenciado. Você sabe, Mônica, que os indicadores das pesquisas pré-eleitorais desse ano, os quatro, indicam que a principal preocupação, a principal angústia do povo de São Paulo é a segurança pública, é o primeiro lugar, e o segundo é a saúde pública. Por falar nessa questão que você topou sobre a população em situação de rua, sobre a Cracolândia, que é uma questão que é de segurança pública, sim, mas que não é só de segurança pública, é de segurança pública, é de saúde pública, é de assistência social, é de direitos humanos, é bastante diversa, e lembrar que o programa Braços Abertos, que encarava essa questão e esse problema da cidade com a amplitude, a diversidade e a pluralidade necessária e com essa atenção olhando para a questão da segurança pública, da saúde mental, né, e em todos os aspectos, o prefeito Dória, o Haddad, perdeu a eleição e o Dória, uma das primeiras medidas foi acabar com Braços Abertos, né, acabou, encerrou o programa Braços Abertos e o Ricardo Nunes, depois, junto com o Covas, mantiveram, né, o fim, a extinção do programa Braços Abertos, isso é muito lamentável, é isso, sobre a saúde mental, a gente precisa retomar e reforçar, né, retomar os princípios lá da reforma psiquiátrica e reforçar, né, a nossa rede de atenção psicossocial. Então, pra nós, trazer de volta o Braços Abertos é muito importante, o Boulos e a Marta tem esse compromisso, né, tem compromisso em trazer de volta o Braços Abertos, tem compromisso em trazer de volta a Secretaria Municipal de Mulheres que foi extinta, tem compromisso em trazer de volta a Secretaria Municipal de Igualdade Racial, de Enfrentamento ao Racismo, que também foi extinta, né, tem compromisso de ter paridade na escolha dos cargos para o Governo Municipal, do Secretariado Municipal, isso é muito importante, né, são compromissos que estão no plano de governo do Boulos e da Marta e que são importantes pra gente conseguir melhorar a cidade de São Paulo, né, eu tenho certeza que dá pra ter uma cidade de São Paulo mais humana, mais solidária, com oportunidades, garantidora de direitos e que caibam todas as pessoas, né, não tenho dúvida de que essa outra cidade de São Paulo, ela não é utopia, né, é uma possibilidade real, né, então isso é muito importante pra que a gente possa fazer uma caminhada pra melhorar a nossa cidade, né? É, hein, É verdade, eu acredito que já que o Boulos vem com Marta como vice, vamos ver se ele consegue fazer um secretariado meio a meio, né, não seria interessante? Um secretariado com metade de homens, metade de mulheres, mulheres que nem você falou no início, que queiram trabalhar, estão dispostas a trabalhar e trazer algo positivo pra São Paulo, seria interessante, eu acho que é o primeiro passo, já imaginou o São Paulo ser representado por metade de mulheres e metade de homens dentro do secretariado? E aí, e as mulheres fazendo um papel de excelência, né, um papel com excelência, isso seria exemplo de que mulher dá certo na política, que mulher sabe fazer política. É isso, porque só é só é possível construir uma cidade melhor pras mulheres com as mulheres. A gente não tem possibilidade de construir uma cidade melhor pras mulheres sem as mulheres. Tem que ser porque ela tem que dar opiniões, né? Mônica, se a gente construir, se a gente construir uma cidade que seja melhor pras mulheres, que seja melhor pras mães, pras nossas crias, vai ser uma cidade melhor pra todo mundo, pra todas as pessoas. Já imaginou? A gente precisa dar voz e lugar nessa nossa cidade pras populações mais vulneráveis. Não são minorias, viu? Às vezes a gente, tem muita gente que fala dessa coisa, as minorias. Não, não são minorias, não. A classe trabalhadora é maioria, as mulheres são maioria, o povo pobre é maioria, o povo trabalhador é maioria, o povo da periferia é maioria, não são minorias, né? Mas a gente precisa, são os vereadores e as vereadoras que decidem o orçamento da cidade, que votam o orçamento da cidade, que tomam a decisão de onde vai ter dinheiro, onde não vai ter dinheiro, onde vai gastar, onde não vai gastar, onde vai ter investimento, onde vai ter muito investimento, onde vai ter pouco investimento e onde não vai ter nenhum investimento. São os vereadores e as vereadoras que decidem isso. Enquanto a gente tiver na Câmara Municipal uma maioria de vereadores patrões, de vereadoras patroas, a gente vai continuar se lascando, porque estão lá ocupando os espaços e legislando contra a classe trabalhadora. É verdade. Contra os trabalhadores, contra as trabalhadoras, contra o povo mais pobre, contra o povo da periferia. Essa gestão, essa média de vereadoras, é a realidade que a gente tem na cidade. Mas, enfim, Mônica, estamos na luta. tem muita gente disposta para fazer a luta para mudar e melhorar a cidade. Tem muita gente boa acompanhando a gente aqui. Quero cumprimentar a Jaque, companheira, lá do limonheiro, agora fora do Recanto, mas foi criada comigo, lá do limonheiro, e fez pastoral da juventude comigo. A Vera, que é lá do Laranjeiras. O Leandro, do Fute Vida. Gente, o Fute Vida é um projeto, Mônica, maravilhoso, com a molecada, com a criançada, meninas e meninos, lá na Vila Prudente, pega aquele, né, aquele, o favelão da Vila Prudente, pega a meninada, pega a molecada, crianças, adolescentes, meninas e meninos, e faz um trabalho fantástico lá com o esporte, né, e com cidadania. Eu ganhei uma camiseta, Mônica, do Fute Vida, um dia desses. A camiseta deles tem fala contra o racismo, combate a LGBTfobia, tem bem grande na frente da camiseta, não a violência contra as mulheres, faz enfrentamento da violência contra as mulheres, tem um olhar para a questão do autismo e das neurodiversidades. Então, além de ser um projeto de esporte, de futebol com a meninada, é também de formação cidadã, sociopolítica, que é fantástica, que eu tenho muito orgulho também de ter esse pessoal aí caminhando com a gente, viu? E quem mais está por aqui? O Jota, Paula, Cíntia, e tem bastante gente. Já falei da Vera, Fátima, tem mais gente do Fute Vida, tem o Caio, tem a Déssica, falei já do Alberto, Alberto, preciso falar com você, tem o Jan, tem o Cristof, tem bastante gente, Bernardo, e tem muita gente, Sidney, Alexandre, vamos que vamos, Sid aqui, bora nós. Vamos que vamos, Raul, vamos que vamos. gente, é isso, é a nossa luta, nossa caminhada diária, Mônica, venhando aqui para as nossas considerações finais, importante conversar com você, que é uma lutadora, uma referência para a gente, na luta pela saúde pública, na defesa do SUS, e a gente sabe que tem muita luta nessa caminhada nossa, porque não está fácil, como eu já falei, a saúde está na UTI, e a gente precisa trazer, fortalecer, fazer a defesa do SUS, que priorizar os princípios, e prevenir as doenças, o SUS está muito enfraquecido, nesse sentido, aqui na cidade de São Paulo, e a gente precisa fortalecer. Então, Mônica, mais uma vez, eu agradeço demais da conta, você está com a gente, está por perto, opa, mais gente aqui, a Rosa, Jovelina, Silvana, Rodrigo, Neto, opa, fora nós. Gente, vamos que vamos, obrigada a todo mundo que tem acompanhado a gente, Mônica, olha, agradeço mais uma vez, estamos juntas na luta, estamos juntas na caminhada, vamos olhar a política juntas, vamos chegar juntas, e fazer os enfrentamentos que precisa, para a gente melhorar a nossa cidade. Faz aí suas considerações finais, para a galera. Olha, boa sorte nessa sua caminhada, que eu sei muito bem que não é fácil, imagino, você no carro, deve estar indo para algum lugar, então Deus te proteja em todo lugar que você for, e chegando lá, lembre dessas questões que nós levantamos, tá? Não esqueça das pessoas que estão em vulnerabilidade, e sempre fazendo um papel positivo para a coletividade, Vanilda. Boa sorte, boa caminhada, e vai que vai, porque o negócio não é fácil. Mas ninguém falou que ia ser fácil, né, Vanilda? Se fosse fácil... Falou. Era simples, mas não é fácil. A nossa... Mônica, eu nasci no Granjaú, e fui criada na terceira divisão, de um extremo da cidade, para o outro extremo da cidade. A terceira divisão é um bairro limite de município, é o último bairro naquele lado da cidade. A gente faz do lado de São Paulo divisa com a cidade de Tiradentes, e do outro lado uma tríplice fronteira ali divisa com o Iperampires, com o Mauá e com o Suzano. Então, facilidade é algo que a gente nunca teve na vida, né? Então, tá tudo bem, a luta por direitos sempre, né, pautou a gente, pautou a nossa caminhada. Você já foi candidata, já passou por esse momento que eu tô passando agora, que eu tô construindo, então você sabe bem como é que é. E, mais uma vez, agradeço muito. A gente vai chegar, a gente vai chegar juntas, né, vamos chegar, vamos chegar juntas, e vamos chegar para ter instrumento de luta. O mandato para nós, Mônica, é um instrumento de luta, é um instrumento para fortalecer as lutas por onde a gente está inserida, por onde a gente anda. Nos bairros, nos territórios, nas pautas que a gente atua. É isso que é um mandato, é para isso que o mandato serve. Então, vamos que vamos, vamos juntos. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Viva o SUS! Viva o SUS! Salva! Viva a saúde pública! E, Mônica, mais uma vez, Muito obrigada! Parabéns, viu? Você, nessa sua caminhada, o enfrentamento que foi ao COVID, na linha de frente, nos hospitais, nos prontos-socorros, e tendo sido, né, tendo encarado esse desafio e tendo sido a primeira mulher a tomar vacina, a primeira pessoa a tomar vacina, a primeira brasileira, isso muito nos orgulha, né? Ser uma mulher de São Paulo, ser uma mulher da luta, ser uma mulher negra, ser uma mulher periférica, isso é muito simbólico, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, e isso muito nos orgulha, viu, Mônica? Obrigada por tudo! Abração mesmo! Deus te abençoe! Beijo! Tchau! Obrigada! Beijo, beijo, gente! Vamos acompanhando nós na rede! Curte, compartilha, comenta que a luta é na rua e na rede! Na rede também é luta! Tchau! Beijo! Ó, quem fez o L, agora faz o V! Viva a Nilda! Viva a Nilda! Ó, quem fez o L de rua, agora veja o Viva a Nilda! Beijo, fica com Deus! Tchau!